Olá, empreendedor! Meu nome é Valéria Bilhão, sou coordenadora da agência do Sebrae no Cia. Hoje eu vim falar para vocês do Circuito Empreendedor do Sebrae. Nele contém todas as nossas palestras, oficinas e cursos. Ele é a solução para o seu negócio. Para mais informações poderá acessar o nosso site ou ligar no nosso 0800 570 0800. A nossa programação está presente nas agências do Cia, Gama, Taguatinga, Sobradinho e Asa Norte. Participe desta grande oportunidade. Venha conosco!